Hoje o vídeo vai ser sobre o Libra de Armadura Divina, sim o nome dele aqui não tem o Doku na frente E vou mostrar pra vocês algumas estratégias que vocês podem utilizar o Doku Divino aí na sua conta Caso você tenha interesse em pegar ele ou até mesmo em prever possíveis jogadas que o seu adversário poderá utilizar Bem-vindo, caminhada da Amazonas, a mais um vídeo de canal da Andy Sank, que é isso aí, a Lady Então, bora lá conferir as jogadas que o Doku pode te oferecer na sua conta Lembrando que aqui no Duelo Sagrado, o Doku está bugado, aparentemente ele não está bufando a galera de Ataque Cósmico Quando ele usar o Buff dele aqui no meu fio, ele nem vai ativar a sua arma, tá? Só pra você saber mais ou menos de um grande Buff do Doku, ele ia bufar o aliado, cara Camente aí pelo menos 5% de dano, eu acho que vai ser mais aproximado com o Cálculo aí, né? Depois toma a defesa do inimigo Aqui, a pede desse time, é muito dano em um único Alfa Buff do Nuno, Buff de Doku E ele queria causar muito dano naquele Alfa Atualmente, o melhor Buffer, né? O melhor recebedor de Buffer, melhor dizendo É o Ofeu do Doku Ele é ideal para essa galera que ataca passivamente, tá, galera? Tipo, o Ofeu jogou, ele está atacando passivamente, o banco dele vai ficar até a próxima rodada do Ofeu Por exemplo, o inimigo que ele deu, é muito ruim esse carinha que eu já vi aqui, o Rex está pisando E na Max, ele fez uma jogada muito de gosto duvidoso Por exemplo, o Ofeu foi controlado, poderia bufar o Aldeba E aí, eu ficaria nesse grupo aí da O Beleza? Tipo, é bom quando você tem mais de uma opção Se você perder a primeira opção, você vai ter a segunda Lembrando que o Doku, o dano dele é bem ruimzinho mesmo Vai dar uma melhorada com a chegada do Shura, né? Que ele poderá dar duas vezes esse ataque, ele também Depois, até a chegada do Shura, o Doku vai ficar como Buffer e gerador de energia É legal o Doku na sua comp, quando você vai utilizar os dois potenciais dele ao mesmo tempo Gerar energia e também bufar Então, em todas as comps que vocês estão vendo aqui, ele estará gerando energia e também bufar Aqui nessa comp, por exemplo, não sobrou energia pro meu Ikitivino O Doku vai fazer o Ikitivino transformar E ainda vou bufar o Ikitivino Caso o Ikitivino faleça, por exemplo, eu ainda poderei bufar o Tanatos, né? Lembra? Que assim, a próxima rodada, o Tanatos todo o dano de Tanatos causar vai ter o Bump do Doku Então, isso é bem interessante Fica ligado na ordem da fila, na hora de montar as suas comps com o Doku Beleza? Lógico que o Doku não vai beneficiar o Aproditch e nem o Milo Divino, tá? Porque ele só gera energia quando você tem zero de energia Ou seja, vai chegar a B do Milo Divino e a do Aproditch com zero de energia mesmo, tá? Então, esse aí seria o diferencial do Doku até a chegada do Shura Que aí vai vir a versão dele de DPS também O dano que o Doku causaria aqui é o Bump que ele vai dar pro seu aliado, tá certo? Então, olha aí, o cara Olha o tanto de dano que o meu vai causar no Doku Divino Ele vai curar aqui, ó, Pandora Ele já causou o dano aqui, ó 45 mil e virou lento Então, um terço aqui, né? Infelizmente, ele foi no Shiryu Divino, né? Nessa Gameplay aqui Aqui, por exemplo, ó Sobrou um de energia Que daria pro Anony Só que aí o Anony Se eu eliminasse alguém Ele ganhasse uma nova roda Eu não poderia ter mais um de energia Graças ao Goku também, tá? O Doku aqui joga só um pouquinho Aproditch com aquele não vai assistir tanta energia agora, né? Porque tem um ícone, um baixo Divino, não gera tanta energia Só topei eliminar aqui, ó Mas não deu, né? Infelizmente Senão o Goku ainda poderia beneficiar aí A pluma também Cara, o Goku Divino É bem, bem interessante mesmo, viu? Ele pra usar essa build que eu estou utilizando aqui Um 5K já dá pra usar essa build aqui Sem dano, tá? Ele vai perder esse bug Que tá bugado aqui, ó Tá rota, como vocês podem ver Não é essa culpa Não é um dourado Normal, tá? Das armas mesmo Logo das costas dele Já que vai ter esse build Na lateral Então vocês já viram aqui Combinho de Kikivino Combinho de Orfeu Que acho que vai ser o mais interessante Temos aí o Estanata Que vai ser voltado pra gerar energia Combo de Comandante Pandora Se você quer uma comandante Pandora bem rápida Aí, ó Seu wish Vai lá na comandante Pandora Infelizmente, o cara colocou a quantidade de cana mais rápida do meu wish Que era pra neutralizar E Ofeu já desembora E Ofeu já desembora Só que é kill Ofeu deu kill, né? Eu não ficava prevendo isso Que o Ofeu dava tudo No flagelo Aqui no... No duelo sagrado Eu não uso esse time Não uso o Ares Sagrados Eu uso o time alto Aqui... Vou fazendo outras coisas Enquanto tá no alto Aqui até o fechão Então fica aí Uma jogadinha de ish Você pode dar ish Grande mestre Por exemplo Vai dar pra você fazer ish De cano de dragomaria Que eu pretendo fazer Com o vídeo, né? Provavelmente semana que vem Não... Semana que vem eu não sei Porque eu tô pedindo nunca pra... Banner normalmente não aparece Na primeira semana Na minha conta Mas você pode usar Alguém com custo 3 Do 4, né? O ish Que é atualmente Um pouquinho complicado A galera jogar depois do cano Não sei Você pode socar aí A galera na frente Antes do cano jogar Caiu Quando jogou Ele jogou energia Pro restante do time Aqui também Nessa situação Nessa gameplay, beleza? Então Faz uma estratégia Foda E ainda Ele buffando O Orfeu Estava atrás Do Aldebo Divino Se o Orfeu fosse controlado Ou falecesse Poderia utilizar também O nosso Doco Divino Para buffar o Aldebo Divino E os contra-ataques Do Aldebo Divino Tendo aí mais dano E mais crítico E pro último combo Em replays Antes dos outros exemplos Também Não sei deixar Amorar com o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar, beleza? Essa daqui É uma build Também que É utilizada Às vezes Lá no chinês Que é Buffar Bufar Artenes Nebuild Tapinha Tapinha Deu uma enfaquecida Por causa do Orfeu Mas eu vou dar aqui Como exemplo Tá galera Mas como você já sabe Tá bugado Aqui Outro detalhe também Que vai aparecer o Aldebo Divino Em times de Saga Malibro Em times de Saga Malibro Então se tem energia A Júnior ainda Vai ativar a Tripadeira Isso aí É bem da hora Ativei minha arma Aqui por gerar energia Dei ataque Bufar Aqui por causa do Yorga Então vou causar um sogramento Nele E mais dano Também Ativei minhas armas Essas também Então um show de bola E na rodada 2 Eu já vou buffar Artenes Que aí Todo tapinho Da Artenes Ela causaria Muito mais dano Só que não vai dar Pra ter Potencial Aqui Porque somente Como exemplo Então eu buffei aqui Artenes E vai ter Seis ataques Da Artenes Ainda buffada Tem a galera Que não usa De um Poderia colocar Algum outro personagem Sei lá Um show MN Alguém aí De ataque base Um Kangen Ou outro Deus Que a galera Vai facilitar Vai ter o buff Da Artenes E Artenes Vai aumentar Muito o seu dano Então isso aí É um pontinho Que eu posso falar Pra vocês Diferente As condições Do Goku Divino De buffer E do porte A DPS Ele ainda não tem Potencial Só vai ter Potencial Em build Com o Shura Sapuri Tá certo Mas aqui Também Sei lá Você pode tentar Fazer uma mágica Com Só mais Buffar o Goku Do que dá Dois ataques Básicos Com ele Por exemplo Você pode usar Um skill 2 De ataque em área Pra fazer O Milo Divino Aparecer Ou alguém invisível E tal Tá faltando Um tiquinho de dano Lá tentar A sorte Pra eliminar Aquele alvo Ah ativou A árvore Da ressurreição Do Alono Vai lá Do ataque em área Lá E para o Alono Invisível Lembrando que Esse vídeo Ainda não é um vídeo De review dele Provavelmente Eu devo soltar Mais um vídeo De review dele De motivos Pra investir Na segunda-feira No dia de confirmação Do banner Dele Tá certo Referente ao upskill Vou fazer um novo vídeo Falando Por que Que eu vou fazer Tais upskill E sugestões Para vocês Também Tá É só uma correção Aqui Que eu estou Relendo Aqui Pra ele gerar Dois de energia Vai ser Um cinco quatro Porque ele gera Duas vezes Um de energia Pra ele gerar Uma vez Dois de energia Pelo que parece Só quando Eu puder Fazer o teste dele Mas pelo que eu entendi Aqui Ele com a skill 3 Ele vai gerar Duas vezes Um de energia Mas não Uma vez Dois de energia Que você tem Essas duas alternativas Ou é o contrário Eu posso gerar Uma vez De energia Sendo um ou dois Agora vamos falar De cumbinhos Que você pode utilizar Com o doco divino É ideal Que você tenha Dois a três Esses tipos De personagem Na sua compra E verifique Também a fila Pra que o doco Sempre fique Depois dele Mas não fique Muito distante Também Então vamos Na ordem De aparição Aqui Primeiro Vai ser O hypnus O hypnus Dá pra você Abusar Um pouquinho Do dano Dele E como o doco Também Ele aumenta O ataque físico Eu acredito Que vai aumentar Também A cura Do hypnus Aí Já ganho Ainda mais Se você gosta De usar O hypnus Com o hypnus De filo Vai aumentar O crítico Dele Também E o meu Milo Não vai ficar Reclamando Que na rodada Dois Não está Dando Ataque Em área Ou pelo menos Vou reclamar A menos Renato Como já Cutado Também Então quando Ele for Ativar As passivas Dele Depois Da ação Então você Buffa Essa galera Depois Que eles Atacarem Por isso Que o doco Tem que Parar Aí Ele ativando O poder Final O minuto Da morte Vai ter Aquele dano Adicional Absurdo Claro Que eu vou Testar Também Mas a exclamação De atena Estou dando Bem absurdo Aqui Será que Vai ficar Legal Lá nos Duelos Galácticas A exclamação De atena Com o banco Doco Podemos Fazer Esse teste Assim que Eu pegar É só Vocês Me cobrar A mesma Vale Do doco Doco Hoje Ele não É nem Off-metto Dá para Brincar Com ele Eu pretendo Fazer Uma gameplay De duplo Libro E vamos Ver o que Acontece Mas Sem expectativa Melhoras opções Atualmente Vai ser O Ofeu Se você já Usa O Ofeu Só vai Reforçar Ainda mais O estrago Que ele faz Temos Também O combo De cano O que A galera Falou Da live Se você Pode usar O wish Ele adianta O doco E o doco Buffa O cano Antes Que ele Invoque O fantasma Porque o Fantasma Ele vai Pegar Os Upboots Do cano Quando ele For invocado Então Se ele já Estiver Buffado Quando ele Invocar O fantasma Ou seja O fantasma Vai ser Buffado Permanentemente Vamos testar Também Em gameplay Pra ver Como é Que isso Vai dar Né Porque Tá bugado Né Aqui divino Como apresentado Também O débil divino Pode ser Uma alternativa Não uma Dos melhores Que tem somente Como Segunda opção Caso necessário Vai ser Errada Mas não sei se o Doce Vai pegar no Errado Um sag maligno Também Claro que ele Vai perseguindo Mas provavelmente Se o sag maligno Já perseguiu Alguém Quando ele Dá o ataque Dele No final Da rodada Já perdeu Buff Então é Baia Nisso Então foi isso Que eu consegui Pensar Inicialmente Sobre o Doco divino Comenta aí Se ficou faltando Algum combo Que eu não citei Aqui Aí nos comentários Comenta também Como que você Pretende Deixar Os up skills Do seu Doco divino E se você Está Estar Hypado Com ele Ou Vai Esquipar De qualquer forma Agradeço Muito A sua audiência Para mais vídeos Estão ligados Vai estar Contestado Nos caras E Seja aí Na tela Valeu E fui E se você